E vem a vontade de dançar Boas cantarolas e escolherão não se formou A banda musical Tudo é uma festa de som Só tem que escutar com atenção A porta faz oando, a chuva faz sim O vento faz Veste amor Lá 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 E se mexe, se volta a volta E até a pensar Tu mexe Mexe, mexe, mexe com as mãos Pequeninas, mexe, mexe, mexe com os pés Pequeninas, mexe, mexe, mexe a cabeça Vai comigo, me mexe bem Pequeninas, mexe, mexe, mexe com as mãos Pequeninas, mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça Vai comigo, me mexe bem Não existe medo nessa dança E nem dá vontade de parar Bote o seu corpo e seus sentimentos Pra que esteja livre e te beijar-se Pata, você não vai vir ouvir a história? Não, não me interessa Deixa ela e continua com toda a história pra gente, Lily Tá bem, onde nós paramos? Quando os espectros chegaram, começaram a lutar com o rif-rafe Os espectros rodearam o rif-rafe e as crianças E depois, um dos espectros se lançou por cima do rif-rafe E aí, começou uma luta terrível E as crianças começaram a lutar para ajudar o rif-rafe Mas a luta era desigual Pareciam que eles iam perder E que os espectros iam capturar todos Então, o que aconteceu? Levaram todos pra ver a bruxa? Não, porque o rif-rafe nunca se dava por vencido Sobem, vamos, vamos, vamos Tá faltando um Vem, Lily, pra trás Ai, o que a gente vai fazer, Lily? Deixa eu pegar a gente Calma, crianças Que o rif-rafe sempre tem uma carta escondida na manga Tá perto Vai ligar pra polícia? Não, melhor do que isso E o que você fez com eles? Digamos que eu deixei eles completamente tontos Por um tempo Bem, mas se você tinha esse telefone mágico, por que não usou antes? E perderam uma boa briga? Não é, moço! Riff, você é um herói que salvou todos os sexos Agora só falta aos malos e levá-los pra prisão Espacia Eu te ajudo, Riff Não precisam ter tanta pressa O jogo está apenas começando Não deem mais um passo Senão eu escravo as unhas nela Ai, gente, não liga pra isso, não É só uma unhinha Vamos lá, vamos lá Crianças Se trata de uma unha envenenadíssima É claro Evivente Brindemos, então Se eu soubesse que era pra um brinde, teria pedido champanhe Não café Não tem importância É um brinde simbólico E qual é o motivo? Tenho dois motivos Primeiro que eu consegui que a Cristina vote em mim E também tenho a Ernestina do meu lado Muito bem, senhora diretora Muito bem Momento, porque eu ainda não falei do segundo motivo Fala Hoje eu estive olhando as fichas das crianças E encontrei uma coisa muito importante Sem dúvida o destino está me ajudando a cumprir o meu objetivo O que você encontrou? A maneira de conseguir quatro votos Que decisivo Vão brindar, então? Apesar de não ter a menor ideia de como você vai fazer isso Descobri o ponto fraco de uma das crianças Qual delas? Tatiane Apedi Tati Hoje ela vai ao dentista Então eu pedi pra Cristina que me deixasse levá-la Se vamos poder conversar sossegadas Eu E a fãzinha Ué, é você que vai me levar pro dentista? Sou Por quê? É a Nestina que me leva Mas a Nestina estava ocupada É, mas ela sempre está ocupada e me leva do mesmo jeito O que é, Tati? Você não quer que eu leve você? É claro que eu quero Você é muito melhor que a chata da Nestina Quer saber? Ela é mais pesada que um elefante Então vamos, meu amor Oi Oi Você é Júnior, não é? Ainda não fomos apresentados Mas eu conheço você das fotos dos jornais É, eu conheço você das fotos das revistas Sim, Tati Muito prazer O prazer é meu Seu pai falou muito de você E muito bem Eu vim buscar a Amílie Ela está lá em cima Ela está se acabando de arrumar Nós temos que ir Até logo Espero que nos vejamos em breve Claro Tchau, tchau Tchau, tchau Você não vai fazer as pazes com o Júnior, entendeu? Mesmo que você se retorça por dentro Você não vai perdoar ele Não é porque você é rancorosa Mas é porque depois você vai sofrer muito mais, sua bomba Ai, que susto Já pensou se eu acabei perdendo de você? Então, podemos ir? Podemos Sua irmã está na sua casa? Não, ela está esperando no carro Então vamos Então As vendas aumentaram em relação ao mês passado E isso que nós não tivemos apoio de nada, nada de publicidade Esse mérito é todo teu, minha filha Teu e do Júnior Parabéns Obrigada Você não vai me dizer que não está contente com esses números Claro que eu estou contente, mãe Então, por que essa cara? Cara do quê? Ih, mãe Não comece a inventar, tá? Está acontecendo alguma coisa, não, minha filha? Não, não está acontecendo nada Algum problema com o Júnior? Não, nenhum O Júnior é bárbaro A gente combina tão bem na maneira de trabalhar, mãe Eu sinto que a gente tem os mesmos objetivos Uhum Quer dizer que ele não é tão mal assim Não Eu tenho que confessar que eu estava enganada em relação a ele Ele é sensacional Mas não é só na maneira assim de trabalhar No cotidiano, como pessoa Ele é um cara brilhante Que bom Eu fico contente Vendo você falar do Júnior assim Com esse jeito tão animado Mãe Eu tenho que ir ao banco, tá? Tchau, minha filha Tchau Tchau O Beto já vem Ele foi comprar alguma coisinha pra gente comer Gabi Eu vou fazer um desenho do riffraff pra você Riffraff? O que é isso? O riffraff é um detetive espacial E ele pode fazer tudo o que eu quiser Hum É um personagem na TV? Não É um personagem inventado por mim mesmo E todo dia de noite eu conto a história dele pras minhas amiguinhas E o que ele faz? Como é que é o riffraff? Ah, ele é muito bom E generoso e muito valente Sabe o que ele pode fazer mágica? E ele nunca abandona quem ele gosta Por isso ele é um personagem inventado Eu gosto muito desse seu personagem Eu tenho que voltar pro trabalho, gente Milly, qualquer coisa você me telefona, sim? Tá bem E aí E aí E aí E aí